Glórias de Maria Por Santo Afonso de Ligório O nome de Maria é suave na vida Honório, Santo Anacoreta Dizia que o nome de Maria é cheio de divina doçura E o glorioso Santo Antônio de Pádua Nele achava tanta doçura como São Bernardino no de Jesus O nome da Virgem Mãe repetia a ele É alegria para o coração, mel para a boca Melodia para o ouvido de seus devotos Muito grande era a doçura que achava nesse nome O venerável Juvenal, Bispo de Solu Saluso Lê-se em sua vida que se lhe notava Nos traços do rosto a sensível doçura Que ele ficara nos lábios Sempre que pronunciava O nome de Maria Coisa idêntica sabe-se De uma senhora de colônia A qual contou ao Bispo Marcílio Sente sempre um sabor mais doce que o mel Toda vez que pronunciava o nome da Virgem Santíssima E repetindo devotamente O Bispo experimentou a mesma doçura No momento da assunção da senhora Três vezes perguntaram-lhe os anjos pelo nome Quem é esta que sobe pelo deserto Como uma varinha de fumo Composta de aromas de mia e de incenso Cânticos capítulo 3 Versículo 6 Quem é esta que vai caminhando Como a aurora Quando se levanta Quem é esta que sobe do deserto Inundando delícias E para que lhe indagam Com tanta insistência o nome Pergunta Ricardo de São Lourenço É para ter o prazer de ouvi-lo mais vezes Tão suavemente e suave os ouvidos Mas eu não falo aqui dessa doçura sensível Porque esta não se concede comumente a todos Falo dessa salutar doçura de conforto De amor De alegria De confiança e de fortaleza Que este nome de Maria Ordinariamente dá àqueles que o pronunciam com devoção Na opinião de Franco Abade É esse nome tão rico de bênçãos Que depois do nome de Jesus Nem no céu nem na terra Outros se proferem E do qual as almas devotas Recebam tanta graça Tanta esperança Nem tanta doçura Porque continua ele O nome de Maria Contém em si uma virtude tão admirável Tão doce e tão divina Que deixa nos corações Amigos de Deus O odor de santa suavidade Sempre nele encontram Novos encantos Os servos de Maria E essa é a coisa mais maravilhosa deste nome Embora o pronunciem O ferir Entre lágrimas de alegria Desejava então Que o coração lhe viesse parar nos lábios Por causa da suavidade deste nome Que semelhante a um favo de mel Se lhe refazia no fundo de sua alma Abrasado em amor Assim falava eternamente São Bernardo A sua bondosa mãe Ó excelsa Ó bondosa e veneranda Virgem Maria Como é vosso nome tão cheio De doçura E de amabilidade Ninguém pode proferir Sem que se veja Abrasado de amor Para com Deus E para convosco Perpasse ele Pela mente dos que vos amam E eis o quanto basta Para consolá-los E incitá-los a vos amarem Cada vez mais As riquezas Consolam os pobres Porque os aliviam De suas misérias Diz Ricardo de São Lourenço Porém Sem comparação Mais nos consola Vosso nome Ó Maria E muito mais Alivia das angústias Desta vida Do que todas As riquezas Da terra Enfim O vosso nome Ó Mãe de Deus Está cheio De graças E de bênçãos divinas Como nos diz São Metódio E segundo São Boaventura Ninguém o pode Proferir devotamente Sem dele tirar Algum fruto Por mais endurecido E frouxo Que esteja um coração Declara Raimundo Jordão Abade de Celes Se chegar A invocar-vos Ó Benigníssima Virgem Milagrosamente Desaparece A sua dureza Tão grande É a graça Senhora Fazei com que Recordemos Frequentemente De vos invocar Com amor E confiança Pois invocar Pois invocar-vos Assim Ou é sinal De possuir A graça De Deus Ou de recuperá-la Brevemente Sim A lembrança De vosso nome Maria Consola os aflitos Que conduz Os transviados Para as sendas Da salvação E livra Os pecadores Do desespero Reflete Ludolfo De Saxônia Na observação De Péu Péu Barto Como Jesus Cristo Com suas chagas Deu ao mundo O remédio De seus males Também Maria Com seu santíssimo nome Que é composto De cinco letras Alcança Todos os dias O perdão Para os pecadores Razão é essa De o santo nome De Maria Ser comparado ao óleo Nos sagrados cânticos Assim o exclama Alano de Lili O óleo Cura os enfermos Exala perfume E alimenta a chama Também o nome de Maria Cura os pecadores Perfuma o coração E inflama no amor divino Ricardo de São Lourenço Exorta os pecadores A recorrerem a esse nome sublime Porque ele só basta Para curá-los De todos os seus males E livrá-los Prontamente Da mais Insidiosa Enfermidade Pelo contrário Os demônios Diz Tomás de Campes Tanto receio A rainha do céu Que Como do fogo Foge de quem Invoca o seu grande nome A própria virgem Revelou o seguinte A Santa Brígida Por endurecido Por endurecido Que seja um pecador Imediatamente O abandono O demônio Se invoca Meu santo nome Com propósito De me dar-se Isso mesmo Lou confirmou Em outra revelação Dizendo Todos os demônios Têm um grande pavor E respeito Diante de meu nome Assim que o ouvem Invocar Largam de pronto A alma presa Em suas garras E se os anjos Maus Se afastam Dos pecadores Que chamam Pelo nome de Maria Os anjos bons Tanto mais Se chegam Às almas justas Que o pronunciam Com devoção E a respiração Um sinal de vida É a respiração Um sinal de vida Também o invocar Com frequência O nome de Maria É sinal da posse Ou da breve Aquisição Da graça divina Na opinião De São Germano Pois esse poderoso nome Tem a virtude De alcançar auxílio E vida A quem o invoca Devotamente Ricardo de São Lourenço Acrescenta É ele É ele como Torre fortíssima Que livra O pecador Da morte eterna Até os maiores Pecadores Acham nessa Celeste fortaleza Salvação e defesa Essa fortíssima Torre Não só Livra de castigos Os pecadores Mas defende Os justos Também contra Os ardores Do inferno É o que afirma Ricardo de São Lourenço Quando diz Depois do nome Depois do nome de Jesus Nenhum outro Ar no qual Resida Socorro e salvação Para os homens Como no Excelso Nome de Maria Especialíssima Como todos O sabem É a sua força Para vencer As tentações Contra a castidade Isso experimenta Os devotos Da virgem Todos os dias Semelhante pensamento Deduz Ricardo Das palavras De São Lucas E o nome Da virgem Era Maria Falo Para nos dar Entender Que o nome Da puríssima Virgem É inseparável Da castidade Vem daí A frase De São Pedro Crisólogo O nome De Maria É indício De castidade Querendo dizer Quem duvida Se pecou Nas tentações Impuras Tem o sinal Certo De não Ter ofendido A castidade Quando se lembra De haver Invocado A Maria Sigamos sempre Por conseguinte O belo Conselho De São Bernardo Nos perigos Nos apuros Nas dúvidas Pense em Maria Invoca Maria Nunca se aparte Seu nome De seus lábios De teu coração Em todos os perigos De perder A graça divina Pensemos em Maria Invoquemos O seu nome E o de Jesus Para que andem Sempre unidos Esses dois nomes Nunca se apartem Nem do nosso coração Nem da nossa boca Esses dois Dulcíssimos E poderosíssimos Nomes Pois eles Nos darão Forças Para não Cairmos E para vencermos Sempre todas As tentações Graças Inestimáveis Prometeu Jesus Cristo Jesus Cristo Aos devotos Do nome De Maria Conforme a Severa Santa Brígina Diz-se ele A sua Mãe Santíssima Que invocar O teu nome Com propósito De emendar Com propósito De emenda E confiança Receberá Três graças Particulares Perfeita Perfeita dor Dos seus pecados E satisfação Por eles Força para Progredir Na perfeição E finalmente A glória Do paraíso Ó minha mãe Acrescentou O Senhor Nada Vos posso Negar De quanto Me pedis Porque Vossas palavras São tão doces E agradáveis Ao meu coração Finalmente Põe remate A tudo Santo Efraim Dizendo Que o nome De Maria É a chave Da porta Do céu Para quem O invoca Com devoção Com razão Portanto Podia o suposto São Boaventura Chamar a Maria De salvação Dos que a invocam Como se invocar O nome Fosse o mesmo Que obter A salvação Eterna Na sentença De Ricardo A devota invocação Desse nome E santo nome Prende-se Graças Superambundantes Nesta vida E sublime Glória Na outra Desejais Por conseguinte Ser consolados Em todos Os trabalhos Concluí Tomás De Campes Recorrei a Maria Invocai a Maria A ela Servi E recomendai-vos Alegrai-vos Com Maria Caminhai Com Maria Com ela Procurai a Jesus E finalmente Com Jesus E Maria Aspirai A viver E morrer Assim fazei E prosseguireis No caminho Do Senhor Pois Maria Se comprazerá Em rogar Por vós E o Filho Com certeza Atenderá Sua Mãe Santo Afonso de Ligório Rogai Por nós Nossa Senhora Advogada Dos pecadores Intercedei Por nós ús Ligório Ligório Direito Pulas Amang G G достаточно Tudo